A hora do bicho. Daniel Ribeiro na oficina com o Fala Bicho, eu estou com a Letícia Galvão, eu chamava ela sempre de doutora e agora, medicina na Unicamp, doutora de verdade, né? É, mais ou menos, né? Tenho seis anos pela frente, mais residência e mais tudo, então vamos por partes. Uma pergunta que faço para todo mundo, eu sempre via você na sala do Célio, quando não estava em aula, pedindo orientação sobre horários de estudo, né? Uma organização, falando com os plantonistas. E eu falo para todo mundo, é um ano de muita ralação, mas que vale a pena, né? Totalmente, vale muito a pena. O sonho de estar lá dentro e de estar realizando esse sonho é demais, a emoção é muito grande. Como é que é estar fazendo medicina na Unicamp? Como é que é a sua rotina agora? Aqui no cursinho, eu lembro, você estudava pra caramba, entrava às sete da manhã, saia quase umas horas da noite, E na Unicamp, o que você está fazendo lá? Bom, na Unicamp é ajudar mais um pouco, né? Assim, a gente tem horário super cheio, e aí só na segunda-feira à tarde, tanto que é por isso que a gente está aqui hoje, que é a área verde. Mas mesmo assim, tem que ler bastante coisa, tem que ir atrás de estudar bastante coisa, bastante matéria, tem prova toda sexta-feira, então é estudar mais um pouco ainda, né? Como é que foi a recepção lá dos veteranos? Ah, eles são bem legais, são bem simpáticos, nada, não é um bicho de sete cabeças, não. Começou a aula já? Já, já começou faz tempo. Tem alguma aula que você gosta mais, que se identificou, que achou mais interessante no curso, nesse comecinho? Não, é tudo novidade, de certa forma, né? Tudo que a gente já viu, mas aprofundado. Agora a gente começa a aprofundar, e parece que cada dia que passa, a gente gosta mais disso tudo. O que a oficina te ajudou? Simulados, plantão, ensino no geralzão, o que você utilizou mais da oficina, e que, obviamente, depois do seu esforço, o que foi determinante, assim, para passar na Unicamp, em medicina? Com certeza os professores, eles sempre disponíveis para tirar todas as nossas dúvidas, e o maior carinho do mundo com a gente, para explicar a mesma coisa umas 10 mil vezes, isso com certeza faz toda a diferença. E agora na faculdade, o cursinho ajudou muito em como estudar, e isso foi também fundamental para começar bem essa nova parte da nossa vida. A bateria da medicina, que é super famosa na Unicamp, veio aqui na véspera da prova da Unicamp, né? Isso deu um gás, assim, deu um gostinho já de medicina? Ah, com certeza, a bateria da medicina é única, não tem como explicar, ainda mais sentir aquilo antes da prova, foi só ajudar mais para a gente querer estar cada vez mais lá dentro, e batalhar cada vez mais por isso. Legal, obrigado pelo seu tempo, pela visita aqui na oficina, e é isso aí. Quem sabe você está aí medicinando ano que vem, eu estou aqui te entrevistando. Um abraço para o Fala Bicho. Tchau, tchau.